Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Vou responder mais uma pergunta feita por você aqui no canal. Então, por isso é importante que você sempre faça a sua pergunta, porque ela pode se tornar um objeto de um vídeo específico aqui em que eu responderei e resolverei a demanda. Brincadeira, a parte me faltou a palavra, mas enfim. Enfim, inclusive, essa situação é objeto também de fake news por aí afora, tanto em site quanto em outros vídeos. Então, eu vou responder essas perguntas aqui, olha só. Gilberto Damasceno. Andréa, o pessoal aposentado do INSS, Cedo Loas, vai ter o abono de R$ 2.000,00 mesmo? Desde o ano passado, que especulam. E o BPC? Leandra Miguel. Andréa, sobre um comentário de um colega aqui nesse vídeo, acerca do abono de R$ 2.000,00 do BPC e dos aposentados. Achei esse link aqui. Não sei se é verdade. Pois bem, vou responder então essa pergunta para vocês. Muitos, inclusive, já estão falando, ah, Vitória e tal, tal. E eu sempre coloco essa situação exatamente para chamar a atenção de você. Isso é uma estratégia, sim, de marketing, para chamar a sua atenção. Em que eu vou desmistificar alguns fake news. O que acontece em relação a esse abono extra, tanto para o aposentado, para o pensionista, e para o pessoal do BPC, do benefício de prestação continuada? Seria o pagamento pelo INSS a esses grupos de beneficiários do valor de R$ 2.000,00 de abono. Tendo em vista que essas pessoas não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Você sabe que quem é aposentado e pensionista e quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, o LOAS, que tem esse nome porque refere-se à lei orgânica de assistência social, esse grupo de pessoas não recebe o auxílio emergencial, não receberam e não vão receber. São impedidos de receber. Em decorrência disso, surgiu essa situação do abono de R$ 2.000,00 para esses três grupos de pessoas. O que ocorre? Isso é um fato? Não, isso não é um fato. Isso foi uma ideia legislativa apresentada no Congresso Nacional. E essa ideia legislativa, como ela conseguiu mais de 20 mil votos a favor, ela se tornou em uma sugestão legislativa. Primeiro vem a ideia legislativa, depois a sugestão legislativa. E a depender da tramitação dessa sugestão legislativa e da quantidade de votos positivos que ela tem, ela pode se tornar em um projeto de lei. E o projeto de lei, para que seja aprovado, ele tem que passar pela Casa Iniciadora, seja o Senado Federal ou a Câmara de Deputados Federais, e depois ir para a Casa Revisora. Se ela nasceu no Senado Federal, na Casa Iniciadora, ela vai para a Casa Revisora, na Câmara de Deputados Federais, ela tem que ser aprovada no Senado, ela tem que ser aprovada na Câmara de Deputados Federais, mas tem que se passar ali pelas comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Temática Específica da matéria, para depois, então, sendo aprovada em plenário, nessas duas casas, ela se torne em um projeto de lei em que receberá a sanção, o ok do Presidente da República ou o veto, vetando, podendo ainda esse veto ser derrubado pelo Congresso Nacional. Depois disso, é publicada e cumpra-se. Mas precisa passar por todo esse trâmite legislativo para que esse abono extra se torne em uma realidade. Minha opinião, a ideia legislativa é boa, que se tornou em sugestão legislativa boa, mas, infelizmente, de pouca efetividade. Vocês sabem que a Previdência Social, infelizmente, passa por situações de dificuldades financeiras, não é verdade? Então, eu acho de pouca e remota possibilidade de aprovação desse abono, ou seja, que ele passe por todas as comissões, que ele seja aprovado nos plenários das casas respectivas e depois seja aprovada, sancionada pelo Presidente da República. Acho de pouquíssima chance essa situação, lamentavelmente. Pode até se tornar em projeto de lei, mas, infelizmente, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com outros projetos aí, em que esse projeto de lei simplesmente não anda. O projeto permanece parado, não é dado andamento, eles enrolam, 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 passam o mel na boca daquela pessoa que seria beneficiada e, simplesmente, o direito não se concretiza em lei. Logo, essa situação é de remota possibilidade, infelizmente. Existe uma ideia legislativa e, hoje, existe a sugestão legislativa. Não existe ainda o projeto de lei. E, se houver esse projeto de lei, como eu disse, não estou aqui para enganar ninguém, será de remotíssima chance de êxito e de aprovação, de fato e de verdade. Por quê? Porque não é de interesse. Não é de interesse do governo federal pagar esse abono para aposentado pensionista e nem, tampouco, para o pessoal do BPC. Não é verdade? Então, muito possivelmente, será letra morta em que não se configurará, em realidade, em lei que deve ser executada e observada pelo governo federal, simplesmente porque o governo federal não tem interesse na matéria. Se fosse para benefício próprio da elite política ou da elite judiciária do Brasil, vocês sabem como funciona, não é? É assim, ó. É do dia para a noite, tudo acontece, tudo é aprovado, tudo é organizado e paga-se. Mas, infelizmente, quando é para trabalhador, aposentado, pensionista e loas, tudo é muito dificultoso, moroso e com pouca vontade. Essa que é a verdade. Então, é essa a situação. Então, compartilhe esse vídeo para que as pessoas não caiam em fake news, não caiam aí em situações de engano, de lorota e de conversa fiada. Eu vou deixar o link aqui da sugestão legislativa para você, caso você queira botar nessa matéria, tá bom? E comente, o que você acha? Quando é para eles, é aprovado, não é verdade? Mas, quando é por menos favorecido, nada sai do papel. Aliás, nada anda, né? Pode até ir para o papel, mas não anda e não tem efetividade e nem a sua concretude realizada no nosso dia a dia, no bolso daqueles que mais precisam e mais necessitam. Comente, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.